salvações bem-vindo ao playxt eu sou o Sam trazendo mais um vídeo para você e cá estou eu com um jogo que está de graça lá na loja da Epic esse aqui é o Everland Legendary Edition é o edição lendária como dá para ver aí e bom ele não é o único game que está de graça semana lá na Epic o Fallout 3 edição de jogo do ano né Game of the Year também está de graça porém eu preferi fazer o Everland porque eu tenho quase certeza que eu nunca vi nada desse jogo o Fallout 3 eu já cheguei a jogar nunca zerei mas já cheguei a jogar então a minha curiosidade estava sobre o Everland bom esse jogo aqui lá na loja ele está só em inglês eu baixei uma uma tradução do game e ela tá funcionando pelo menos aqui no menu ela está funcionando e também esse Everland Legendary Edition tem o Everland 1 e o Everland 2 então isso aumenta mais ainda a certeza de que eu nunca vi esse jogo mas bora lá eu vou no Everland 1 como é que é você encontrou direção direita parece que tem um baú para abrir a direita eu acho que essa tradução deve estar errada se não dá para direita é muito chato você encontrou o movimento 2d e bom agora você pode ir para qualquer lugar você encontrar Evolende deve ir evoluindo deve ir evoluindo deve ir não provavelmente é isso você encontrou rolagem básica que é ver para onde você não conseguia não tem som você encontrou sons o jogo é muito mais vivo assim então é isso mesmo a gente vai evoluindo você encontrou rolagem suave vale poupar algumas dores de cabeça não tem som você é um baú ali do outro lado como é que eu chego nele não tem ideia opa travei ah não tem um arbusto aqui travando minha passagem você encontrou a espada agora você pode matar monstros mal e cortar arbustos humm olha só como é que eu corto arbusto quadrado tá ah esqueci de falar né o jogo ele identificou o meu controle de playstation 4 só que ele parece que ele pensa que é um controle de xbox então eu estou jogando um controle você encontrou monstros tenha cuidado para não tocá-los tá então eu tenho matei onde era o barulhinho oh você encontrou música melodia de Evolende no topo das paradas desde 2012 é que o primeiro jogo é de 2013 peraí deixa eu voltar que tinha uns arbustos lá no início e tem esse baú aqui muito suspeito vamos ver vamos ver vamos ver você encontrou a carta octorak uma nova carta para jogar tu e duplo duplo nem ideia eu estou gostando estou gostando você encontrou o ponto de salvar uma evolução que mudou o jogo para sempre É só passar por cima. Tá. Aí como é que eu vou pro outro lado? Peraí, deve ter alguma coisa ali que eu não vi. Aqui, pô. Isso é terra. Terra não. Areia. Areia super grande. Olha só. Outro baú. Você encontrou a estrela. Colete todas as estrelas escondidas de Everland. Você encontrou carta batch. Tá. Pra jogar twin duplo. Eu não sei o que seria twin duplo. Isso é algum game dentro do game. Você encontrou exposição 16 cores. Caramba, cores. Mas ainda tá ruim de ver esses arbustos. Na verdade ficou pior. Pelo menos eu não consigo ver direito. Pedra. Não quebra pedra? Ele achou bem especificado que só quebra arbustos. Matar monstro quebra arbusto. Opa, opa, opa. Tá bom. Eu chego ali. Parece ser... Qual foi o... O... Deixa eu extrair. Pega aí. Tá. Vamos avançando. O que eu achei? O que eu achei? Depois de séculos de paz, um mal antigo finalmente ressurgiu para ameaçar o mundo de Evolandia. Você é um dos poucos membros restantes. É o rodo dos Cavaleiros do Dragão, cujo objetivo é viajar pelo mundo para ajudar os necessitados e lutar contra o mal. Os séculos de paz mostram claramente que você não teve muito o que fazer recentemente. Mas parece que o bicho está pegando de novo. Maneiro. Maneiro. Você encontrou um enredo. Esse enredo é tão profundo e rico. O que eu achei? Posição de 256 cores. Esses gráficos são quase reais, não? Os monstros ainda tem apenas um tipo de movimento. Opa. Pelo menos esse aqui não. Você encontrou o painel de sinal. Felizmente parece que seu herói sabe como ler esses sinais. E aí? Como é que eu interajo? Fiz. Esse caminho é reservado para os aventureiros ágeis. Ágeis. Tá bom. Você encontrou a estrela. Tá. Vou de coletar as estrelas. Ok. Tem um olho em cima. Como é que eu chego ali? Tem cara que dá para quebrar essa pedra. Aqui também. Tem cara que dá para quebrar aquilo ali também. Não. Tá. Tô começando a andar em círculo que ele é um imbecil. Ele não vira. Ele poderia passar entre essas duas pedras. Ele não vira. Ele não vira. Ele anda demais. o ponto bom. Movimento livre. Ó. Talvez eu consiga fazer o que eu queria. Vou tentar. Agora eu posso usar um analógico. Mas eu ainda prefiro os de direcionagem. Que que é isso? Corra, é você. Não sei, mas é resistente. Não tem barra de... Eita! É um... Não, peraí. É brincadeira, né? Continuar. Pensei que ia vir do zero. Ou ia surtar. Eles só estão mudando por trás. Você encontrou o caminho desbloqueado. Matar monstro às vezes ajuda na missão. Ó, o outro baú é uma pedra que dá pra quebrar. Você encontrou o inventário. Ah, eu tenho uma espada, parece que é um escudo ou uma bomba. E... Um arco. Você encontrou a visão do mundo. Não, vamos voltar. Tinha caminho pra esquerda. Salvar. Ah, os... Os inimigos de volta. Não preciso matar eles, né? O acesso foi bloqueado pela pedra dimensional. Tente o caminho para o oriente. Ah, eu não vi essa pedra aqui. Caraca, ele volta pra tela... Ele volta pra tela de título. É foda. Talvez eu tenha que desbloquear alguma coisa ainda. Vai, esse aqui é o... A visão do mundo. O que é isso? Você encontrou batalha em turnos. Vamos mudar pra não ser de outro diferente. Mano. Eita. Olha isso. Virou... Final Fantasy. Eita. Eita. Morreu. Dois ataques por bicho. Opa, o crítico com o 12. Você ganhou 150 Glees. Porra, é Glees? Eu não sei. É, eu... Não consigo mais... Eita. Porra, vai ter o tempo todo, tipo... Andar na grama no Pokémon? Não, não me ataca não. Vamos ver se eu seguir o caminho não dê problema. Mas eu não consigo. Eu gosto de olhar ao redor. Morreu. Uh, boa. Opa. Você encontrou um modo 7. Pare... Parecia realmente lindo quando foi introduzido em 1990. Você encontrou o nome de lugares. Você vai aprendendo outros lugares por onde viajar. Tem mais desses monstros aí. Que só dá pra atacar por trás. Eita, tem alguns aqui, né? Porra. São quatro. Talvez apareça um baú. Aqui no meio. Talvez. Isso. Bom, não apareceu no meio, né? Mas apareceu num lugar. Aldeia. Por que aldeia sempre tem músicas tão irritantes? Porra, sacanagem. Caraca. Dá uma merda ver o chão agora. Botava melhor antes. Você encontrou um NPC. Finalmente alguém pra conversar. Ou não? Eu não quero conversar. Mas eu vou, vai. Lamento, mas não falo com crianças. Eu sou uma criança? Ah, eu sou um pequenininho. Pensei que eu só era um anão mesmo. Mas tudo bem. E você? Porra, ninguém quer falar comigo porque eu sou uma criança. Droga. Uma ponte? Ah, saí do mundo. Tá, tem um baú pra lá. Não consegui, não consegui ler o que tava escrito ali. Adultos não são legais. Eles vivem reclamando das crianças. Se eu pudesse comer a semente do crescimento, deixaria de ser uma criança. Mas a semente que eu tinha caiu no fundo do poço. Tenho muito medo de tentar ir lá pegá-la, pois é muito escuro lá embaixo. E poço? Mostra. Que aí talvez eu deixe de ser uma criança. Caraca, tá estranho. Tá bugando o meu cérebro esse chão aqui. Antes tava melhor. O que tem aqui? Tem que encontrar uma entrada nas casas. Pode agora invadir a primeira cidade das pessoas. Opa, vamos invadir a primeira cidade dos outros. Opa, baú? Você encontrou um tabernil, uma boa cama está esperando por você. A um bom preço. O que é isso? Uma janela. Provavelmente uma janela. Você parece cansado. Não gostaria de descansar em nossa pousada aconchegante? Só vai te custar 10 deals. Glice, na verdade. Sim. Vou descansar. Hum. Salvar seu jogo? Sim. Ah, eu salvo na pousada. Legal. Casa na taberna. Cadê o poço que esse moleque falou? Parece uma criança, né? Meio estranho, mas parece uma criança. Ah, outra casa. Outro baú. Logista. Ah, o que você vende pra mim, hein? Desculpe, mas a Associação Nacional da Espada ainda não nos permite vender armas para crianças. Tá, ou eu tenho que deixar de ser criança ou eu tenho que deixar o mundo menos chato. Um ou o outro. Vamos lá. Ah, tem esse louco aqui. Ah, outro baú. Você encontrou o Karta Torque. Lindu. Que porra é tu, Lindu? Eu tô curioso pra saber o que que é isso. Ah, não dá pra usar arma aqui. Para de me chatear e vai brincar com outras crianças. Porra, cadê esse maldito poço que o moleque falou? Deve estar aqui no lugar, né? Eu não achei o mapa, né? Não volta? Ah, tem que ir perto de novo, tá? Mas tinha voltado. Tá, eu tenho que achar algum caminho. Porém, eu não achei ainda o mapa. Tem duas pessoas. Ó, o poço aqui. Tem duas pessoas, mas ninguém vai falar comigo, né? Se você não for um bom garoto, o malvado Kfkas Post vai vir comer você. E você? O que você está fazendo aqui? É hora de crianças estarem na cama. Caraca. Entrar no poço, tem cuidado, é muito escuro lá dentro. Lá embaixo, na verdade. Não aguenta. É, eu acho que eu só posso... É, eu só posso ir no poço mesmo. É, eu posso invadir a casa desse cara aqui. Quer dizer, não sei se é dele, né? Fechada. Será que tem alguma coisa lá dentro? Olha só. Ele invadiu a casa. Sim, vambora. Você entrou no lugar secreto. O que você está fazendo aqui? Onde o poço? Ó, a semente está aqui. Talvez tenha inimigos aqui. Ó, o... Você encontrou carta Worm. Twin duplo. Estou curioso para saber o que é esse twin duplo. Você encontrou uma estranha semente. Quer comê-la? Sim. Claro, né? Tudo que a gente acha, a gente pega e come. Você encontrou o crescimento. O que ocorre com todas as crianças em videogames? Ou elas deixam ele existir? Ou crescem? Ou ficam crianças para sempre, né? Ouvi muitos sons estranhos saindo da caverna do... Caverna do Norte. Tá, uma quest, né? Uma menina nos visitou há algum tempo atrás. Ela é uma amiga sua? A porta já está trancada. Tá, vamos ver se a galera dialoga comigo agora. As cavernas de cristal ao Norte. É um lugar perigoso. Dizem que Kefkas... Kefkas Ghost mora aqui. Mas nenhum aventureiro nunca voltou para não dizer se é verdade. Você viu que tem alguma coisa perigosa lá, né? Há muitos montes fortes nas cavernas à frente. Mas nós não vamos deixar você passar com o seu equipamento atual. Puta que pariu. Eu vou ter que comprar lá no lojista. Tá, deixa eu falar com a criança que era dona da semente. Cadê? Aqui. Adultos não são legais. Ele vive em reclamo das crianças. Se eu pudesse comer semente... É, eu não passo a informação para ele que eu comi a semente dele. Bem-vindo à aldeia de Papunica. 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 Por favor, aproveite. Vem a sua estadia conosco. Ok, carecão. Isso aqui é uma casa ou esse aqui é o lojista? Isso aqui é uma casa. O lojista está para o outro lado. É do pé do careca. Bem-vindo à loja do aventureiro. Por favor, gaste todo o seu dinheiro aqui. Obrigado. Vou comprar. Você é uma espada longa, armadura de cobre. Posso comprar... Fênix caída? Que porra é essa? Espada longa. Tá. Um. Padro de cobre. Legal. Tem um pouco de dinheiro. Tá. E se eu for vender? Poção. Porra, estou curioso. O que é essa fênix caída? Será que é uma coisa muito foda? Porque é caro, né? Talvez eu possa voltar aqui depois. Se eu tivesse dinheiro, poderia ter comprado só a fênix caída, né? Se eu não tivesse gasto na pousada. Descansando. Me arrependi agora. Liberou o caminho. Tinha um barril. No meio do caminho. Sair da aldeia. Não tem treta. Você encontrou a luta forçada? Skaven. Vou ver alguém pedindo ajuda. Parece que ela foi atacada por esses monstros. Aí. Uma tapa só. Mas eles são mais rápidos. Você ganhou 180 glimps. Glish. Melhor para me salvar. Desses monstros. Eu preciso do cristal da caverna para salvar a minha cidade natal. Você pode me ajudar? Não tem escolha. Você encontrou. Escolher nome. Parece que alguém tem que se apresentar. A proposta do meu nome é? Seu nome vai ser... Sessenta... E três. Sessenta e três injuntou ao grupo. Pronto. Seu nome dá para botar a luta maiúscula. Pelo menos eu não sei fazer isso. Mas eu tenho que usar o teclado. Tem uma caverna ali. E tem para cá. Ah tá. Outra batalha forçada. Morreu. Minha maga. Olha, um monte de nada. Que legal. Um emuk. Morreu. Uma tapa só. Eu acho que eu estou fazendo merda com a 63. Faço certeza. Abateu. Opa. Precisamos de encontrar o cristal. Seu poder pode mudar sua percepção do mundo. E com isso você pode lutar contra o mal que ameaça a minha aldeia. A propósito, acabei de me lembrar que esqueci de perguntar seu nome. Seu nome... É... Vinte... Não, é duzentos e setenta... Três. Você encontrou na minha ação. Agora eu estou finalmente percebendo que você é um ser humano real. Pô, um monte de nada aqui, cara. Tudo bem. É normal isso, mas... Opa, bom. Você encontrou o monstro da caverna. Ó. Parece que a caverna é habitada. Eita. Eita. É um ataque. Você morreu? Um insta-kill. Pô, seria legal se tinha alguma coisa aqui. Quer dizer, que eu não fosse inimigos. Ah, ela tem cura. Maneiro. Gostei. Ela tem pouca vida. No caso, vida total. Que isso? Você encontrou uma poção. O que é isso? O que é isso? Dezoito. Dezoito de dano mata. Então, ele tem entre dezessete ou exatos dezoito de vida. Eu não olhei os baús da vila, né? Baús não, os... Baús da vila. Dois desses... Dois desses... Bostos. Bom, dinheiro eu tenho. Quando voltar pra vila, eu vou poder comprar lá, Félix Caída. Bom, você encontrou pontos de experiência. Agora você pode obter XP e novos níveis enquanto luta. Aí sim. Nada melhor do que levelar. Errei. Opa. Você encontrou fonte de vida. Água fresca pode curar suas feridas. Tá, isso aqui era... Opa. Você encontrou a estrela. Tá. Esse aqui era o outro caminho. Ah, ele é doido. Ah, errei não. Esse cara aí... Passou. Ah, não, não, não. Vamos foder essas cobras. Ai. Não, ataca só ele. Não dá dano nenhum. Deu? Morreu. Pô. Mais forte. Defesa ficou mais forte. Ah. Sim. É um save também isso aqui. Ótimo. Mano. Que jogo foda. Que jogo foda. E eu sinto que eu já vi ele, sim. Se eu joguei, provavelmente não. Mas... Eu já ouvi. Essa mecânica do jogo ir evoluindo assim, de um 8 bits. E subindo, e evoluindo, né? Eu sinto que eu já vi. Talvez não tenha sido esse jogo. Ou seja, confundindo com algum outro. Mas... Mas... Muito legal. Gostei pra caralho. Porra. Se deixar, eu continuo jogando aqui. Talvez eu faça isso. Mas, bom. Aí, o... Evoland. Edição lendária. Ou... Legendary Edition. E o Fallout 3. Edição do Game do Ano. Estou de graça essa semana. Vão ficar de graça até a quinta-feira que vem. E, se eu não me engano, eu não tenho absoluta certeza, é dia 27. Mas, se não for, eu me corrijo aí e boto aí na tela. Como sempre. Mas, bom. Pega lá os jogos. Jogo de graça é sempre uma maravilha. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.